Mais uma estrela Ai, 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 como é bom ser maranhense Seus manguezais sempre belos, são banhados pelo mar Sua natureza que a todos, por demais, faz encantar Ai, 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 brava gente fortorriquece Ai, 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 como é bom ser maranhense Salve a Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição E o amigo Luiz Henrique com a vossa proteção Porto Rico, bom demais, não te esquecerei jamais Cidade dos manguezais e das riquezas naturais Porto Rico, bom demais, não te esquecerei jamais Cidade dos manguezais e das riquezas naturais Mais uma estrela nasceu pra brilhar o mar Toda semente germina no aconchego do teu chão Ai, 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 brava gente fortorriquece Ai, 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 como é bom ser maranhense Salve a Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição E o amigo Luiz Henrique com a vossa proteção Porto Rico, bom demais, não te esquecerei jamais Cidade dos manguezais e das riquezas naturais Porto Rico, bom demais, não te esquecerei jamais Cidade dos manguezais e das riquezas naturais Porto Rico, bom demais, não te esquecerei jamais Cidade dos manguezais e das riquezas naturais Porto Rico, bom demais, não te esquecerei jamais